Uma das primeiras regras de segurança no mundo digital é Tenha um backup Sério, tenha um backup Um bom backup Backup de tudo Um backup é a segurança de que você não vai perder muito tempo e dinheiro Caso alguma coisa dê errado O complicado é que isso ocupa muito, mas muito espaço E é aí que entra a Dell com soluções incríveis para os seus backups E olha, já vou avisando que eu deixei o melhor para o final Que a Dell possui o melhor software de backup do mercado O Power Protect Software Uma plataforma de software de última geração para proteção de dados comprovada e moderna Você já está cansado de saber Agora é claro que os hardwares não ficam para trás Estou falando de Dell, né gente? O Power Protect Data Domain foi pensado e criado para otimizar e proteger os seus dados Ele possui tecnologia de deduplicação Explico A deduplicação é um processo que remove cópias repetidas de dados em um sistema de armazenamento Reduzindo dessa forma a quantidade de espaço de armazenamento necessário Ele pode transformar até 55 terabytes em 1 terabyte Dependendo do ambiente da infraestrutura O que faz você economizar espaço e reduzir custos E vai além porque realiza automaticamente testes de consistência Para garantir que o hardware está em pleno funcionamento Ele faz o arquivamento e a replicação em nuvens públicas O que é ótimo no caso dos dados que você é obrigado a manter por questões de legislação Quer mais facilidade? Com esse equipamento existe a possibilidade de fazer uma biblioteca de fitas virtual Ele emula uma biblioteca de fitas para equipamentos que ainda utilizam fitas para backup Como mainframes, por exemplo Sim, gente Isso ainda é uma realidade no mundo do armazenamento empresarial Mas no que depender da Dell e dos Data Domain Tudo ficará mais seguro na Virtual Tape Library Precisa de escalabilidade? Sem problemas Você faz facilmente a administração disso entre nuvem e on-premise Afinal, a Dell sabe entregar facilidade na hora de solucionar as suas demandas Se você precisa do software já integrado no hardware Então você precisa do Power Protect DP ou DM Series Que além de trazer tudo isso já funcionando Vem com o disco flash NVMe Que é muito mais rápido Além disso, ele possui uma funcionalidade chamada Instant Access Que em caso de falha do ambiente virtual Ele permite que você suba a sua máquina virtualmente dentro dele Até que seu ambiente seja restaurado Precisa de tudo isso em hiperconvergência para ambientes maiores? Power Protect X400 Pois é, a Dell tem tudo E agora sim, como prometido O melhor eu deixei para o final Apex Backup Service Gente, ele é um serviço que entrega tudo isso que eu mostrei E ainda faz os backups dos endpoints Atende todos os tipos de ambientes E por ser um SaaS, o famoso software em forma de serviço Você não precisa ter um servidor local E ainda assim pode ter acesso a todas as vantagens Do portfólio completo de proteção de dados da Dell Technologies E tem mais, viu? Com o Apex Backup Service É possível aumentar a cibersegurança E proteger aplicações como o pacote Office Protegendo tudo, até e-mails e Teams E protege também o G-Suite Que é o pacote de serviços da Google É o que eu digo Está procurando simplicidade no gerenciamento Flexibilidade Escalabilidade Segurança Recuperação até 75% mais rápida E suporte 24% para os seus backups Apex Backup Service É a solução Então não perde tempo E entre em contato com a ScanSource Nossa equipe está preparada para te atender O PowerMinute fica por aqui Muito obrigado E até a próxima O PowerMinute fica por aqui O PowerMinute fica por aqui No PowerMinute fica por aqui E se for armoço